Quando você vende para pessoas que não conhecem o seu produto ou serviço, é muito importante você vender a oportunidade dela e resolver um determinado problema usando uma coisa que a gente chama de gatilho da novidade. O que é gatilho da novidade? Como que você vende um produto ou serviço que ninguém sabe o que é? É, porque de repente você tem um produto tão inovador ou um serviço tão inovador, está chegando no Brasil agora, por exemplo, ou no país que você estiver assistindo esse vídeo, só que as pessoas não sabem o que é. Primeira coisa, se o mercado não sabe o que é o seu produto, não existe busca por ele no Google. Essa é a primeira coisa. Não adianta você ir para o Google achar que alguém vai buscar pelo produto. Porém, no Google você pode ter a busca pela solução. No funil de vendas de produtos inovadores, você vai ou anunciar no Google a solução, por exemplo, como curar mau hálito. De repente você tem uma solução que ninguém conhece, mas que cura mau hálito. Então você tem que ir na busca de problema. Uma outra coisa é, você pode também vender a oportunidade. Aí sim você vai escalar muito mais. Quando você vende para pessoas que não conhecem o seu produto ou serviço, é muito importante você vender a oportunidade dela e resolver um determinado problema usando uma coisa que a gente chama de gatilho da novidade. O que é gatilho da novidade? É você apresentar uma novidade que está chegando no mercado agora, que ele não resolveu aquele problema antes porque não existia essa novidade. Agora existe essa novidade. Vamos pegar, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, Flávio Augusto, o WhatsApp, se falar de inglês. Quando ela entrou no mercado, qual foi a novidade que ela introduziu em inglês para adultos? A maneira como crianças aprendem é diferente da maneira como adultos aprendem. Aqui a gente ensina adultos. Então foi uma novidade. Isso que é o gatilho da novidade, o gatilho mental, o gatilho da novidade. E quando você tem um produto novo, você obrigatoriamente está usando o gatilho da novidade. E você vai um produto ou um serviço. E o que você vai mostrar é alguma coisa, uma copy, um texto persuasivo, uma copy, da seguinte maneira. Por exemplo, chegou um novo método no Brasil que resolve mau hálito, por exemplo, por meio de bicarbonato de sódio. Estou chutando, cara. Nem sei se bicarbonato de sódio resolve mau hálito. Mas com isso, você vai falar para a pessoa o seguinte. Se você não resolveu antes, é porque não existia ainda produtos baseados em bicarbonato de sódio para resolver o mau hálito. Esse é um produto. Você renova as esperanças dessa pessoa. Quando você renova as esperanças dela, ela pensa, caramba, isso pode resolver um problema. Deixa eu saber mais sobre isso. Só que você não está falando do produto. Você está falando do problema, porque ela tem o desafio, não conseguiu resolver esse desafio nos diversos produtos ou serviços que ela já comprou e agora você está apresentando uma maneira nova, gatilho de novidade, dela resolver esse problema. Uma outra estrutura muito importante para você usar nesse funil de vendas, de produtos que a pessoa não conhece, produtos ou serviços que ela não conhece, é o A Culpa Não É Sua. Essa é uma estrutura de persuasão muito conhecida e muito eficiente. Como assim a culpa não é sua? Você não resolveu até agora, a culpa não é sua. É porque você não sabia que para resolver isso você não pode contar só com esses pontos aqui. Você tem que contar com isso aqui também. Por exemplo, se você hoje, até hoje, você não conseguiu performar melhor na sua empresa, aumentar o lucro da sua empresa, é porque você não conhecia provavelmente funil de vendas. Você estava fazendo curso de Instagram, de Google, de vendas, etc. Só que tudo isso é engrenagem. Isso não é a máquina. A máquina é o que faz todas as engrenagens funcionarem juntas. Não dá para você colocar a tua máquina funcionando com as engrenagens soltas e separadas. Elas têm que funcionar juntas. E funil de vendas é o que faz as engrenagens funcionarem juntas. Por isso que eu falo sobre a máquina. O funil de vendas, a máquina. Não sobre cada engrenagem, mas sobre a máquina inteira. A culpa não é sua de você não ter tido lucro na sua empresa até agora. Você não sabia o que era funil de vendas. Agora você sabe. Agora a culpa não era sua antes, mas agora a responsabilidade é sua porque você já sabe como resolver. E o que você vai fazer com essa resposta, com essa informação? Agora você sabe como resolver. Você vai resolver ou você vai ficar esperando alguma outra resposta milagrosa? Então, quer dizer, o que eu fiz aqui? Eu usei uma estrutura que é a estrutura a culpa não é sua. Você não sabia que isso existia. Mas é isso que resolve. Antes você não resolveu porque não tinha como resolver. Você achava que resolveria, mas não resolveu. O funil de vendas é que resolve. Então agora eu criei um gatilho da novidade para explicar para você por que um Instagram sozinho não resolve. Você tem que ter um funil. Você tem que ter atração, tem que ter o aquecimento, você tem que ter a primeira conversão com o departamento de vendas, depois você tem que ter a recorrência de compra por parte do teu cliente, transformar a cliente de primeira compra em cliente recorrente. Então tudo isso é que vai fazer com que você tenha esse funil ajustado e que dê muito mais lucro no final do processo. Mesmo que você faça esse funil funcionar com um anônimo, que é quem nunca ouviu falar da sua empresa e trazê-lo até virar um cliente recorrente e fã da sua marca. Isso é uma novidade. O funil de vendas para muita gente é uma novidade. Então quando você vende alguma coisa que ninguém sabe o que é, não adianta você vender a coisa em si. Você tem que mostrar que existe uma nova maneira de você resolver o problema que a pessoa ainda tem, mesmo depois de ter comprado diversos produtos ou serviços para tentar resolver aquele problema. Então você vai falar do problema. E falar do problema, você vai mostrar uma oportunidade, mídia de oportunidade é Instagram e Facebook e YouTube também, para que você chame essa pessoa para dar o seu funil de vendas, para daí sim você conseguir fazer a venda educando-a com conteúdo, mostrando por que o seu produto ou serviço inovador de fato resolve, ao contrário dos outros que ela já comprou que ainda não resolveram. Se você gostou dessa aula, curte esse vídeo, curte esse canal, curte o canal, me segue no canal, se inscreva aqui no canal do YouTube. Se você estiver no Instagram, me segue aqui no perfil. A gente tem muito conteúdo de funil de vendas para aumentar o faturamento e o lucro da sua empresa. Um grande abraço e até a próxima aula.